Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o Lê... Não tô te ouvindo, me acompanhe! Nossa, já tá agora... É, da FOSD aqui, anda, tá aqui já. Não, Diogo! Vou jogar um gol já? Não, tá aqui. Não deixa marcar não, TJ. Uá, mas lá! Ah lá, TJ, tira a fila... Ah, não! Uá, mas como é que é? Não, eu aperto pra ir pra frente... O trem vai pra trás? Que bosta! Ai, chuta aí, chuta aí, ué, TJ. Vai, vai, TJ, que eu tô na zaga. Eu vou... Cruza, cruza, cruza com o pai, cruza com o pai que ele marca. Faz o gol, Diogo! Porra! Ah, você é muito ruim, mano! Calma, TJ. Tô no gol, tô no gol já. Calma aí, que eu vou fazer o gol agora. Um viado. Vai, cruza, cruza, cruza que eu marco, cruza que eu marco. Cruza! Eu errei a bola! Estão ouvindo, TJ. Calma, calma, tira aí, tira aí. Deixa não, vai, 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 cruza que eu faço o gol. Vai, cruza aí ali, vai, marca, marca. Marca, eu tô voltando pra zaga. Filho da puta. Mano, ele vai fazer o gol! Tira, Diogo! Ui, tirei, tirei. Tirou, não, tirou, não, pô! Tirou, não, Diogo! Tirou, não! Na trave! Boa, tirei, pô! Eu que tirei aqui, tá tirando. Cadê a bola ali, ó? Uai, eu passei da bola. Vai, joga aí, joga. Mano, esse negócio era... Não! Relaxa, relaxa. Mano, esse negócio é muito ruim, tio. Ô, o cara tá me batendo, né, eu não, Diogo? Ali vai. Como é que pula, galera? Como é que pula? Botão direito, botão direito, TJ. Direito, no mouse. Aí, eu vou marcar um gol, TJ. Vou marcar um gol, TJ. Nossa, marcou nada. O cantinho... Que porra de jogo é esse, mano? Cadê a bola, Diogo? Não sei. Eu tô no gol. Não, Diogo! Não! Vai, tira a bola, vai. Vamos, tabelinha, tabelinha. Ô, mas que caralho, mano. Faz o gol, Diogo, faz o gol. Faz, que isso que eu faço. Cadê, mano? Cadê a bola? Ali, ali, eu vou jogar. Joguei. Gol, é gol. Ui, quase. Vai, pega rebote, pega rebote. Ah, o cara... Foi salto aqui, professor. Ah, porra! Calma, tem que pegar um turbinho. É gol, é gol! 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 É gol! É gol, moleque! É gol, moleque! Olha que gol! Porra! Porra! É gol! Olha, da onde que eu fui, moleque! Golaço! Foi passe de quem? Passe deles! Foi passe deles! Essa porra aí, mano! Vai pra frente que eu vou pra trás aqui, defender o gol. Vamos, vamos fazer o gol! Vamos fazer o gol! Vamos fazer o gol! Não, vamos fazer, vamos fazer. Ah, merda! É gol! Gol! Não! Não sei se é eu que sou ruim ou esses caras que é muito ruim. Mas tem que fazer gol no azul, né? Tô levando, tô levando, tô levando. Vai, 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 vai. Só que você vou cruzar. Cruza, cruza que eu faço gol. Cruza que eu faço. Cruzei, cruzei, vai, vai. Cruzei, cruzei. Marca, marca, marca. Ah, errei, mano! Pulei errado! Deixa eu marcar. Não deixa não, tio! Não! Não! Não, Diogo! Não! Porra, a vida é juízo! Porra! A vida é juízo, filha da puta! Tava impedido isso aí, caralho! Ah, vai ser ruim. Juízo ruim esse. Que juízo horroroso. Que isso? Não é hack não, tem como fazer isso. Ô, louco, cara, tá de hack, galera. Galera, reporta, reporta aí, por favor. Eu dei um passo e ele terminou. Boa, boa, boa. Não, tá de hack. Não, 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 tá de switches. Não, não, odeio da app. Não, 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 não. Ixi, não, não é ... gol, só, Daniel. Opaz, gol. Ahn. Eu sei que fazez com ti. Valeu todo de pô, mano. Eu tenho mesmo você kicinha, velho. Mano do céu. Mano de leio... Esse tempo só tem aborti. Pum! Alô, ual, ual. Que porra mano, ele carrega a bola como se estivesse com o pé velho, que porra Olha lá! Não! Agora é minha hora de brilhar rapaz! Agora é minha hora de brilhar rapaz! Agora, é minha hora de brilhar. Agora! Que porra mano! Que porra mano! É a única coisa que eu amo! Agora a minha mente brilhou! O cara vem e soca na frente dele! A CIDADE NO BRASIL